Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu trouxe um vídeo muito legal pra vocês Eu pedi um gelo seco aqui pra casa e ele só chegou agora, entendeu? Ele chegou agora, chegou uma caixa grandona assim de gelo seco Eu já fiz até umas trollagens com esse gelo seco Trolei as meninas que estão aqui em casa Mas agora sobrou algumas pedrinhas de gelo E eu vou fazer com essas pedrinhas alguns experimentos que eu tenho muita curiosidade Antes de começar esse vídeo, já deixa bastante like aí É só clicar aí embaixo nesse joinha assim, ó Que você já deixa bastante like Se vocês quiserem que eu traga mais partes desse vídeo aqui pra você Uma parte 2, uma parte 3, com outras pessoas Então deixa bastante like, demorou? Me dê ideias também pra fazer algumas coisas com gelo seco Que vocês têm ideia aí na cabeça de vocês e tudo mais Bota pra fora que eu trago aqui no canal pra vocês Demorou? Então se inscreve no canal também se você não for inscrito E se você já for inscrito, me segue aqui no Instagram Que é isso que tá aparecendo pra vocês Lá também eu posto muitos conteúdos exclusivos pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês o que que é o gelo seco Olha aqui, galera Gelo seco basicamente é isso aqui, ó Esse é o gelo seco, tá vendo? Vou até pegar aqui essa pazinha aqui, essa colherzinha Olha só Olha, ele tá fazendo barulho Olha isso Eu não tô entendendo esse barulho Olha, véi O gelo faz barulho Quando pega ele, ele grita Olha só Esse aqui tá, aceitou já Beleza, galera Coloquei aqui e pedi a Natália pra me ajudar Amor Oi Tá doida pra ver o resultado? Eu tô Oi, você é muito doida, véi Gelo seco, eu acho que pra mim é uma das coisas mais legais que existem, entendeu? Pra quem não sabe, eu vou só dar uma explicação básica aqui O gelo seco é basicamente dióxido de carbono congelado, se eu não me engano, na faixa dos menos 80 graus Celsius Ele é muito mais gelado do que o gelo comum, porque o gelo comum é água congelada E a água, pra ser congelada, ela só precisa estar abaixo de 0 graus Abaixo de 0 graus, ela já pode ser congelada O dióxido de carbono, não Ele precisa estar a menos 80 ou 80 e poucos graus pra ser congelado Então, o gelo seco é muito mais gelado Por isso, ele tá congelando até o pote aqui embaixo Olha pra vocês verem Ele tá congelando até o pote aqui embaixo Ó Meu Deus do céu Você viu isso, amor? Vi Tô chocada Nossa, meu Deus do céu Mano, é muito duro, sério Gelo seco, eu acho que é uma das coisas mais duro que eu já vi na minha vida E ele gera um efeito muito mais legal quando ele entra em contato com algum líquido Porque o que que acontece? O gelo normal, quando ele derrete, ele vira água Porque ele é uma água que foi congelada Então, quando ele descongela, ele vira água de novo Isso aqui não Isso aqui é como se fosse um gás congelado Não é feito com nenhum líquido Quando ele descongela, ele não vira água Ele vira ar Ele vira um gás Ele vira um vapor A gente tá vendo que ele tá derretendo aqui E não tá... não tem água aqui debaixo Ele não tá transformando em água, ó Ele é seco, tá vendo? Por isso que chama... Gelo seco Só que o gelo seco congela muito mais que o gelo normal Enfim, esse foi o telecurso que eu dei pra vocês Vamos então começar a usar ele do jeito que eu quero É o seguinte Temos aqui, primeiro, um copo com água Essa água é bebível, amor? É, é da... do filtro Água normal Ela não tá gelada, ela não tá quente Ela tá na temperatura normal Acabou de ser tirada do filtro, entendeu? Vamos aqui pegar uma pedrinha Nossa, meu... Olha isso Esse aqui gritou, hein, amor? Né? Esse aqui gritou Esse aqui não gostou de ser pegado, não, ó Meu Deus Que doido, véi Vamos jogar essa pedrinha pequena aqui dentro E olha o resultado que vai acontecer Olha isso, amor Olha isso Cara, ele fica dando umas bolinhas aqui, ó Começa a dar umas explosões, tá vendo? Olha que legal Pera, eu vou pegar Eu vou pegar Você vai tomar? Será que eu tomo? A água provavelmente deve estar... Olha isso, olha por dentro Ele tá aqui embaixo, tá vendo? E como ele tá derretendo, ele tá soltando o ar E o ar, ele sobe porque ele é mais leve que a água E aí ele começa a ficar armazenado aqui em cima, ó Sabe o que que parece? Aquelas cascatas de... Vamos fazer um furacão, vamos fazer um furacão, furacão, furacão É, não deu pra fazer um furacão Será? Que dá? Ah, meu Deus Que doido, véi Que doido Pera, eu vou tomar Toma Eu vou tomar essa água Ai, meu Deus Vamos ver qual que vai ser, se o gosto vai mudar ou se não vai Eu acho que não, mas tudo bem, ó 3, 2, 1 Vai Tem gosto de ar? Eu confesso que o gosto mudou Deixa eu experimentar Mudou um pouquinho Vai, toma um pouquinho pra você ver Caraca, olha isso Vai Vai, toma água Toma água Que medo que dá, né? Pode tomar, vai Sabe o que parece? Água com gás Exatamente É exatamente isso, galera Sabe a água com gás? Que ela não tem gosto Mas ela parece que dá um gostinho meio amargo Não sei É a mesma coisa dessa água aí Sabe o que... Esqueci que eu sabia Amor, agora eu tô pensando E se a gente colocar esse gelo seco Dentro do refrigerante? Será que fica gostoso pra tomar? Fica mais gelado? Vamos tentar? Vamos Olha isso, que legal, véi Não dá nem pra ver a bebida lá dentro mais Ó, vou colocar o dedo, ó Meu E fica extremamente gelado A água tá muito gelada Véi, que legal Que legal, galera Então vamos colocar agora no refrigerante, ó Temos um copo aqui E temos o refrigerante Vamos abrir aqui Eita Vamos colocar aqui o refrigerante Beleza Ai meu Deus do céu Eu tô com medo Vai que começa a juntar o gás do refrigerante com o gás do gelo seco E aí começa a sair muito gás E começa a encher de fumaça, de vapor Isso é muito doido Você quer tentar colocar agora? Eu quero Então pega, deixa eu gravar Vai, coloca aí, amor Pega Cuidado que eles não querem 3, 2, 1 Vai Meu Deus Toma O gás do refrigerante tá subindo Olha isso Pera, grava daí Olha o gás do refrigerante subindo Que doido Tá saindo, tipo, explosão muito mais alta Olha essa bolha Olha as bolhas que tão surgindo Eu vou estourar umas Que legal Será que se a gente colocar outro, o refri torna de tanto gás? Vamos colocar? Vamos Vou pegar uma menorzinha também, ó Essa aqui Vamos lá Joguei Olha a mesa Vamos colocar um pouco mais no meio da mesa Vocês vão ver que esse vapor Ele não é uma fumaça Ele é um vapor mais frio Então ele sempre tende a descer Olha só, ele fica tudo na mesa Assim, ó Andando na mesa O vapor e tal Vêi É muito doido, mano Olha isso Vamos tomar Eu vou tomar Será que tá gostosa? Acho que tá Acho que tá mais gostosa Vamos lá 3, 2, 1 Amor Tá uma delícia Sério? Eu quero tomar Sério, tá uma delícia E tipo assim Ela tá muito mais gelada Porque o gelo seco Ele é muito mais gelado que o gelo normal Então, sabe quando você coloca gelo na Coca-Cola Que ela já fica mais gelada? Aham Com o gelo seco é muito melhor Deve gelar instantaneamente Eu quero experimentar Então vai Olha isso Prova Meu Deus Experimenta Olha isso, galera Tá explodindo cheio de bolha no refrigerante Fica muito bom Tá gostoso? Mas sabe o que acontece? Esse gelo tem tanto gás Que ele tirou o gás do refri Dá pra ver que não tem mais aquelas bolinhas do refri, sabe? É verdade Ele tipo tá mexendo o refrigerante Balançando o refrigerante inteiro Deixa eu ver, deixa eu ver Véi, que negócio da hora É, galera É muito gostoso Dessa vez eu quero ser um pouco mais ousada, amor Vamos tentar colocar gelo seco no leite com sucrilhos Meu Deus Será que fica legal? Será? Vamos tentar? Vamos Beleza, galera Vamos lá, então Agora é a hora dos sucrilhos Vamos então primeiro colocar o leite Encher um pouquinho de leite aqui assim, ó Vamos agora pegar os sucrilhos e Encher o nosso leite com sucrilhos Beleza Vocês gostam de sucrilhos com leite? Ai, eu amo também Ai, eu amo cereal Olha isso Vamos dar uma misturada, né? Eu gosto sempre de dar uma misturada pra deixar o cereal bem Assim, misturadinho com leite, sabe? Só que agora eu vou até abrir um buraquinho aqui no meio de cereal, ó Porque agora chegou a hora da gente jogar o gelo seco Vamos lá, amor Mostra aqui Vamos pegar agora esse grandão aqui, ó Esse não gritou muito, não Vamos lá Preparada? Preparada 3, 2, 1 Pera, vamos jogar mais Vamos jogar mais Meu Mais um Mais um O leite tá O que que tá acontecendo? Esse foi o mais legal Amor, o que que tá acontecendo? Olha isso Virou uma bolha no meio Vamos estourar Olha E é gás Não é gás, é vapor Olha, é uma bolha de vapor Tipo assim Mano, deixa eu tirar o vapor que tá solto Galera Isso é muito doido Pera, vamos comer Vamos comer a sucrilhos que tá no meio dessa bolha Olha isso, galera Olha isso, olha isso Fica gostoso Tá uma delícia Quer experimentar? Quero Vai, prova Deixa eu tirar pra você ver onde tá a bolha Olha isso, galera Olha essa bolha que foi criada Pera, não Pega no meio da bolha, amor No meio da bolha Isso Vai, vai, vai Põe a bolha na boca Põe a bolha na boca, vai É normal Leite com sucrilhos Só que com bolha É muito gelado Tá muito gelado, galera Vocês não tem noção Olha isso, véi Eu acho que o leite Ele tem uma densidade Uma textura Que faz com que quando suba a bolha Ele crie uma bolha Em volta do vapor Quando sobe o vapor Ele cria uma bolha em volta do vapor Olha isso Amor, eu tive uma ideia E se eu engolir um gelo seco? Sobrou aqui, ó Dois gelos secos Na verdade tem esse pequeno aqui Você acha que eu boto na boca? Ah, coloca pra gente ver Será que vai sair ar? Vamos colocar esse pequenininho aqui Lembrando, galera, que esse gelo seco aqui Ele não é um gelo seco comum Desses que você compra em qualquer lugar Esse gelo seco ele é preparado Pra não ser tão forte Quanto o gelo seco normal Porque o gelo seco normal Nem é legal ficar colocando na mão Porque ele é muito gelado E como é muito gelado Pode ser que machuque um pouco a mão, sabe? Se ficar muito tempo na mão Esse não Esse aqui a gente comprou um gelo seco diferente É um gelo seco que já vem preparado pra isso Porque a gente falou com a pessoa que cuida de gelo seco A gente falou com eles que era pra gravação O que a gente ia fazer A gente já falou Ele deu pra gente o gelo seco que ele é preparado Então não façam isso em casa Nada do que a gente tá fazendo aqui Porque você não acha gelo seco igual o nosso, tá? Se você for comprar um gelo seco na sua casa Você vai comprar um outro tipo de gelo seco Que esse sim é o mais forte e tudo mais E não é legal fazer nada do que a gente tá fazendo com ele, tá? Esse aqui ele é preparado pra isso Então a gente tá tomando todos os cuidados possíveis Demorou? Mas então vamos lá Eu vou pôr esse pedacinho na boca, amor Vamos lá 3, 2, 1 Caiu Ele pulou na minha boca Calma, eu vou tentar colocar um pedaço maior Meu Deus O que você acha? Esse é muito grande Vamos lá, vamos lá 1, 2, 3 e... Meu Deus Eu tô sentindo o ar gelado daqui Que doido Pera, vamos pôr 1, 2, 3 e... Eu acho que... Deu nada Amor Ixi Tá saindo o ar Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu te falei que isso ia começar a rotar Amor, eu não sei o que tá com... Galera, pera aí Vou parar um pouquinho Pra vocês não ficarem ouvindo a rotar Beleza, galera O vídeo basicamente foi esse Eu ainda tô dando... Soltando um pouco de gases aqui pela boca Porque, querendo ou não O gelo ele vira gás, né? Lembrando Não façam isso na casa de vocês, tá? Não façam Porque esse gelo aqui Ele é preparado Se você comprar um gelo seco Ele não vai vir preparado igual o nosso, tá? Então a gente tá tomando todos os cuidados possíveis E eu li na internet que esse gelo Ele é tão gelado Que se ficar em contato com você Por um período um pouco grande de tempo Tipo assim, três segundos Você pode sofrer algumas... É tipo queimaduras, só que de gelo Pode ser que machuque Então não façam isso em casa De maneira nenhuma O vídeo foi esse Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado pra quem assistiu Pra quem estava aqui até agora Pra quem participou dessas experiências com a gente Me segue no Instagram aí Que tá aparecendo pra vocês Lá eu vou postar algumas coisas também Com esse gelo seco Demorou? Então é nóis Um beijo Amo vocês Tchau! Tchau! Tchau!